Meu querido mestre, que eu toda noite sonho com ele, ele dizia, lembra-se que uma modesta galinha, quando se encontra com uma terrível serpente que todo homem teme, a galinha, na sua fragilidade, ela mata a serpente. E eles tomam cuidado, respeite sempre o adversário, procure nunca lutar, sempre manter o equilíbrio. E eu lembro quando ele me otorgou o terceiro dan, ele disse, eu espero continuar treinando com você toda a eternidade. Isso me impressionou muito, então é aquela história, eu não sei como agradecê-lo, por quê? Porque eu era canhoteiro corrigido, então desequilibrado, difícil aprender os cartazes, ele tinha uma paciência e ele sempre dizia, calma, calma que você vai aprender. E cheguei ao oitavo dan, graças ao conselho dele, mantendo o equilíbrio e sempre procurando sentir o que o outro sentia. E aí eu me colocava no lugar dele, era empatia. Eu fiz dezenas e dezenas de júris sem ganhar nada, que você planta aqui, se não colhe aqui, lá adiante você colhe tudo. Antes do direito eu comecei a treinar e o karatê foi ajudando, foi me dando um equilíbrio muito grande. Você entrava no júris, parava, eu sentia os jurados e tudo que eu tinha planejado em falar, eu mudava tudo. Eu sentia, sensibilidade apurada, você consegue sentir, a mente comanda tudo. O sensei dizia, eu quero formar mestres e não atletas. Formar karatêca para ensinar os outros e esse ensinar significa o seguinte, valorizar o ser humano e o verdadeiro karatêca nunca, ele nunca procura lutar. Só de olhar ele já consegue acalmar. Sempre procurei ajudar os mais humildes, que não pagava nada, o Estado não pagava nada. Eu fui várias vezes homenageado pelo juiz. Ele dizia, ex aqui um advogado com exemplo, que está aqui, larga o escritório e vem aqui defender pessoas sem dinheiro, humildes, que não tem condições. E o maior vexame, já falei antes, o cara que veio correndo beijar minha mão, eu fiquei, não se humilha ninguém, ninguém deve ser humilhado. Você tem que respeitar o seu semelhante. Realmente o karatê começou como uma grande filosofia de vida e se tornou um esporte para desenvolver, para espalhar para o mundo. Porque a maioria dos ocidentais só dá valor quando tem uma competição, porque eles não têm muita paciência para dedicar 10, 20, 30 anos de prática sem, digamos assim, um resultado de competições. Por isso que o karatê virou competições mais ou menos há 50 anos atrás. E pela primeira vez em 2020, na Olimpíada de Tóquio, o karatê vai fazer parte dos Jogos Olímpicos. Perde bastante, mas você vê, quem gosta de competições não chega nem 5%. E o karatê, por mais que seja muito praticado, difundido, fica difícil até de viver como um grande atleta. Mesmo que seja um grande atleta, o karatê ainda não dá suporte para um grande campeão viver só do karatê. Tem raras exceções, campeão do MMA, por exemplo, mas a maioria, como um grande campeão, o karatê mundial, tudo, fica muito, ainda fica muito aquém das necessidades econômicas. Realmente, por causa disso, fica um pouco, não digo deturpado, um pouco afastando do karatê filosófico. Mas a gente precisa conviver com isso. É modernidade, é o mundo atual. Depende muito do aluno, depende da idade dele e tudo. Você estava falando daquele altar, realmente ali é uma espécie de templo. Está o nome do nosso mestre, que já se passaram. A nossa filosofia, a gente venera os nossos antepassados. Inclusive, a gente sempre pede uma bênção, uma proteção divina para nossos antepassados. E a gente cresce, eu, por exemplo, na nossa família toda, nós crescemos. Precisamos sempre pregar o bem. Porque esse bem vai transformar em uma coisa boa para meus filhos, meus netos e para nossas próximas gerações. Talvez por causa disso, digamos assim, o japonês não é melhor do que os outros, mas realmente é um povo bastante, digamos assim, civilizado, respeitador e onde tem os menores índices de homicídio no mundo. Mas com o tempo, os alunos começam a assimilar e para nossa felicidade, o pessoal tem se adaptado bem. Tanto é que a nossa academia, talvez seja uma das poucas academias, aqui mesmo deve ter umas 10 pessoas que têm mais de 50 anos de prática presente. E são capazes de fazer 200, 300 abdominais, porque nunca pararam. Então, não dá para conciliar. Então, a gente pega, logicamente, uma pessoa de 70, 80 anos, é um tipo de prática, é um tipo de movimento, um tipo de força que a gente exige. Que não pode ser a mesma coisa de um jovem de 15, 20, na flor da idade. É um elo. Nós temos que unir o silêncio, mente sempre limpa e também a prática. Sem a prática, a gente não chega a lugar nenhum. Eu acho que é uma combinação perfeita. Eu acho que a mulher, quando se dedica, ela tem êxito e sucesso em qualquer área. No esporte não é diferente, assim como na profissão. O Karatê traz como benefício a disciplina, a lealdade, a honradez, você tratar o problema do cliente como se fosse seu e procurar a melhor saída. Nesse aspecto, a filosofia oriental, a filosofia do Karatê, ajuda por demais a profissão. Porque nós vivemos de prazo, nós vivemos de teses a serem combatidas. Então, esses valores morais nos ajudam muito. Olha, é mais difícil o dia a dia da OAB, viu? A vida de advogado é muito estressante. E é por isso que eu venho pra cá há muito tempo e o Karatê me trouxe muitos benefícios pra minha saúde. Principalmente quando eu tô muito estressado. E eu recomendo uma atividade física e principalmente o Karatê. Eu sou suspeito. Pra mim, é a minha vida. Eu tenho duas vidas, a de advogado e a de Karateka. E eu amo as duas e preciso das duas. Muito influenciada pelos princípios do Karatê. Principalmente da disciplina. Tanto como advogado, porque a minha primeira função é... Minha primeira formação é economista. Depois eu me formei em advogado e advogo. Mas o Karatê, ele foi uma base importantíssima na formação profissional. Porque você aprendendo a ter disciplina, respeito, lealdade com a parte adversa, né? Também traz benefícios fundamentais na profissão. Quando a gente treina a arte marcial, ela é dinâmica. Porque você não sabe o que o teu adversário numa competição ou numa luta que a gente tem em tatame, né? Com todas as regras, não sabe qual vai ser a estratégia dele. E, obviamente, aquilo que você imaginava em fazer vai ter que ser totalmente alterado, às vezes, pelo procedimento do adversário. E isso você acaba levando, obviamente, pra profissão também, né? E esse jogo de cintura é importante. Que você tira da arte marcial e aplica na vida profissional. Karatê é uma maneira de viver. Não é só um simples exercício que a gente faz. É muito mais do que isso. Quando você começa a fazer Karatê, você começa a entender que mente e corpo é uma coisa só. Não dá pra dividir. Não são coisas divergentes. São convergentes. Então, se você tiver a sua mente tranquila, em paz, você consegue fazer tudo o que você quer na sua vida. Nossa saúde depende disso. Depende de uma união entre mente e corpo. E, nesse momento do Karatê, você tá fazendo isso. Você tá unindo mente e corpo pra que todas as funções biológicas estejam equilibradas. Karatê é uma maneira de você estimular a sua saúde. Não tratar doenças, né? Estimular a saúde. E, nesse estímulo da saúde, você recebe impactos filosóficos, impactos do seu próprio corpo, da união, da amizade que você viu aqui. E isso faz o quê? Tem um reflexo muito grande no nosso ser, no nosso comportamento. Não só aqui dentro, mas lá fora também. Eu sempre digo que o Karatê foi um desodor de águas na minha vida. Antes do Karatê, você tem uma visão diferente da vida. A visão profissional, uma visão muito, muito restrita, muito centrífuga, do centro pra fora. Quando você começa a fazer Karatê, você tem uma visão centrípeta. Isto é, você está bem pra que os outros estejam bem. É uma ação de fraternidade com todos. Karatê não deixa de ser também um momento de fraternidade. Porque na hora que você está ensinando, você está ensinando o quê? Comportamento, ideias. Você está ensinando maneiras. Você está sendo referência. E o Karatê dá isso.